20 centímetros, por favor. O nosso grande escritor, hoje estamos aqui por causa desta conferência acerca deste livro, que é também o título do novo filme do Spike Lee, o livro é do James McBride, um músico famoso que já escreveu em muitos jornais como o Washington Post, o Rolling Stone, etc. O Spike Lee vocês todos conhecem, um dos maiores realizadores americanos, nós vamos lá ter com eles para eles assinarem o livro para nós e também para mandarem umas palavrinhas para quem vos consegue os exclusivos como deve ser, qual Mário Augusto, qual que é, gel, sico radical, fui! Mário Augusto, qual que é, gel, sico radical, fui! Mário Augusto, qual que é esse soldado e esse garoto são os mesmos, e isso é o que o filme é realmente sobre. Você não tem que ser preocupado. Fique essa magia. Mário Augusto, qual que você tem que fazer é acreditar em ela. Em uma época em que na América está na guerra, e todos os papéis estão falando sobre uma eleição entre um homem negro e um héroe guerreiro, do que você acha que o tempo desse filme é importante? Eu acho que o tempo desse filme ajuda, mas, finalmente, espero que o público americano faça o certo escolhimento, e escolhe uma pessoa que nos trazer juntas como uma nação, e melhorar a nossa comunidade na comunidade mundial. Olá a todos os nossos amigos portugueses, e nós sabemos que vocês estão nos assistindo, nós sabemos que vocês estão dependendo de nós para fazer o certo jeito, e nós vamos tentar muito difícil de escolher o certo pessoa para o jobo. Eles estão afastados. São anos que nós estamos esperando. Vamos encontrar uma forma de sair daqui. Vamos te dar um pouco. Quando é o problema que o presidente da Unidade de São Paulo seja educado? Ele é educado. J.F.K. went to Harvard. Both Bushes and Clinton went to Yale. Now, all of a sudden, it's a problem because Barack went to Harvard Law School and, you know, ran president of Harvard Law. That's, he's elitist. Americano. Here's the thing. You got a boy that needs help. It's the tricksters changing the motherfucking rules all the time. They say you got to get here. You get there. Then they move the goalposts. You move here. Boom. Luau Sin is getting ready to come into college. What happened? No dunking. All of a sudden, college basketball says no dunking. What are you doing? Changing the, excuse my language, changing the rules again and again and again. No, 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 no. Reach up! 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 Hello, this is Spike Lee. I want to say hello to all my fans in Portugal, especially Lisbon, and what's happening. Hope to see you soon. I have yet to visit your great country. You know what? I hope to one day. Thank you. I'm the only one left who knows. Reach up! Reach up! I ought to... I hope to see you soon. I can't believe in all. Move! Watch out!